Basicamente isso aqui, o jeito que funciona esse jogo Primeiramente, imagina que você vai desenhar a estampa de uma camiseta Depois de desenhar a estampa de camiseta, você vai escrever frases que vão embaixo dessa estampa Depois disso, vai ser a última parte, onde você vai receber desenhos aleatórios e frases aleatórias Você vai juntar o melhor desenho com a melhor frase, que combine mais, e enviar A audiência entra na parte onde vai entrar competições de camisetas E eles vão votar qual das duas ganhou Tá, dá a frase junto com a estampa que você vai pegar Bora, agora a gente faz os desenhos Embaixo do desenho tem uma sugestão ali que você pode pegar pra te ajudar a ter uma ideia, entendeu? Eu vou fazer... Nossa, esse desenho tá incrível Olha, eu vou falar que eu estou me superando aqui também Fiz errado Puta merda Eita Não tem como apagar, você tem que lembrar disso também Quanto tempo? Quanto tempo que eu não tô vendo, velho? 20 segundos 20 segundos Pronto 20 segundos só? Eita porra 19, 18, 17, ó Os dois que estão com a gente é melhor enviar já, por causa do delay e tal Ah, foi Como é que envia? Como é que envia? Agora é outra estampa Outra estampa agora Tá O que eu faço agora é... Ah... Ah... Ah, tem que ir Engraçado todo mundo ficar quieto, concentrado, deve estar até mordendo a linguinha Ok, ficou incrível Último desenho Último desenho Último desenho Hum... Deixa eu ver Eu tô muito ansioso pra ver o que vocês estão fazendo, velho Fazer isso aqui assim Aí eu vou pegar isso aqui Depressão, muita pressão É isso mesmo Mano, tô ansioso pelas frases, hein Pô, eu acho que eu vou largar o YouTube pra fazer design Eu acho que eu vou largar o YouTube pra fazer design, certeza Agora é frase, hein Agora é frase, agora é frase Agora é frase, tá Criatividade, criatividade Frase, tá Ah... Nossa, tem uma frase aqui que vai tá na cara que foi minha, tá, mas... Vai Eita, já foi? Ah, minha última frase Ô, louco, foi muito rápido Agora, agora sim, ó Você tem três desenhos e quatro frases Ô, meu Deus Tá, três desenhos e quatro frases Ah, tem uma aqui muito boa Nossa, eu sei que ele escreveu essa daqui, velho Tem uma aqui Calma, 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 calma Fica tranquilo, que eu tô indeciso Eu tô muito indeciso Cap, escolhe Eu tô muito indeciso, calma Calma Foi, foi horrível, foi horrível Nossa, foi muito ruim a camisa Agora tem que votar A realidade de quem não tem família A realidade de quem não tem família ou... Dig de... Ah, mano A pessoa que desenhou, a pessoa que desenhou, o Dig Dig Joy e Dig Joy Popói Mandou bem, mandou bem Obrigado, gente, obrigado Foi a minha patobra, velho Foi a minha patobra Eu sabia que todo mundo ia votar na outra Eu votei na outra só porque era o único Ah, o cara é do contra, o cara é do contra, mano Ih, beijinho Ih, ó lá Parabéns É o meu clássico Ah, é rei da mesa, é rei da mesa É rei da mesa Sim, sim A frase é muito boa Sinceramente É um cara numa lambreta Fugindo de algo abstrato, velho Que porra é aquela, mano? Ah, ganhou, ganhou, ganhou Ih, a camiseta da Gabi tá ganhando E não é mais Natal É o Capi tá com o avatar de Natal ainda Nossa, eu nunca troquei, faz três anos Ah, mano Meus ovos Ah, meus ovos Cara, eu mandei muito bem nesses dois desenhos, vai dizer Caralho, olha Ei, ô louco, velho É melancia Os dois é meu, os dois é meu Obrigado, obrigado É uma patobra, velho Vai tocar tudo na loja? Vai tocar tudo na loja? Talvez Meus ovos Meus ovos Meus ovos ganhou Opa, peraí O anime tá ok, velho Na moral Peraí, peraí, peraí Agora vai Ah Ué Mano, esse deu muito certo Deu muito certo, mano Nossa, empatou Nossa Nossa, massacre Ah, velho Felps, caiu a frase e o desenho Eu falei, ah, não Vamos ver agora Próxima camiseta Que isso, que triste Tá muito Que triste Tá muito real, velho Você tá maluco Mano, e o cara tá sozinho É, velho Nossa, que triste Tá muito real Pesado Pesadíssimo Eu vou ter que fazer só pra ele não ficar mais triste Vou sair dessa aí Sai dessa, sai dessa, você é forte, tá? Quem que fez a camiseta aí? Caralho Perdeu Nossa, o pessoal é sem coração, hein, chatinho Meu Deus É, cara Não, é o Felps Que isso Era a camisa do Felps Era a camisa do Felps Era a camisa do Felps Era a camisa, velho Essa frase, essa frase ou é da Gabi ou é do Luiz Acho que é do Luiz Acho que é do Luiz Acho que é do Luiz Eu sabia Eu escolhi só por causa disso, velho A camisa é minha Ah, eu gostei muito do Felps Eretto Ah, não Ah, não Ah, não Essa banana, não Tentou imitar a banana de ontem Não rolou Ô, Luiz, mostra a banana de ontem depois Olha a minha live Tô mostrando a webcam aqui, vai, olha Ah, não Não pode Vai dar ban Não faz isso Meme repetido de ontem Que isso Reciclado Agora é de novo Agora é uma estampa só Agora é uma estampa, é Tipo, a gente tem que mandar um desenho muito bom agora Tem que ser um desenho sensacional agora Nossa, eu vou tentar, mas não vou conseguir Mas eu vou tentar Ah, não Eu vou fazer Eu vou Vou fazer Calma aí, calma aí O que você tá fazendo? Ah, não, não Fica tranquilo Vocês vão saber É muito errado Eu não lembro se é assim Esse personagem Por favor, escolha meu desenho Obrigado Tá Tá desenhando o pecado Tá horrível Ai, pior que é Obrigado a aparecer o desenho então Puta Alguém Vamos tomar ban É sério Agora é pra escolher Ah Ah Nossa, esse aqui Mano Mano, tem um desenho muito bom Não, pode falar, né? Ah Mano, foi um desenho incrível Incrível Vai, esse aqui mesmo Tá pronto Tá feita a minha camiseta Calma aí, o teu desenho é um pouco obsceno, Luiz? Peraí, chate Não, não faz isso Onde é que é o negócio? O negócio Eu já tô grito Que foda, mano Ah, para, vai Esse aí foi bem ruim, esses dois Ah, para, vai Nossa, o meu O que é isso? Esse cachorro Estrango Tá estrango Olha Olha, muito bom Esse cachorro Tá estrango, olha Desculpa Mas escrever no celular É muito difícil Ah, foi tu Mas só foi o melhor O melhor, assim Isso melhorou a camisa, tá ligado? Ah, não Não vai ser Ufa, tá Herman O moleque Ele tá muito feliz Indo pro cachão Que isso? Que isso? Que isso, mano Eu falei que era pesada Eu falei que era pesada Mano O jeito que ela aborta É diferente Fantástico, velho É bem diferente É bem diferente Ah, vai ser do Luiz agora, né? Eu não escolhi ela Porque eu tava com... Ufa Ah, velho Ah, que triste Ah, cara É o jeito que ela aborta É diferente, velho É foda Mano, presta atenção Não, fodeu Ah, tô com saudade do Herman Meu fusca terminava Ele era muito... Ele era muito... É Herbie, mano Ah, eu passei do cachorro estranho Ah, não Vai vim Minha camisa Ah, não Mano, não Nossa Mano Olha o meu papo Eu falei que ia dar ban, velho Eu falei que ia dar ban, mano Eu me arrependo desse desenho muito, velho Eu me arrependo muito desenhar esse negócio Mano Foi a primeira coisa que apareceu Quando eu abri o negócio Era o Sonic com a pirocão pra fora Luiz, você achou a frase perfeita pro meu desenho Obrigado, cara Eu tô muito feliz Muito bom Achou muito bem Oxi Agora é a votação final Vai vir o Olho Pato Quer ver? Ah, não O meme repetido Ah, não Olha o Pato de novo, não Ah, não Olha o Pato Olha o Pato Não existe Ô, Capra Você vai fazer uma camisa dessa Não, essa eu não vou fazer nada Nem a palma Não vou Gente, gente, gente Vocês repararam ali o Pato ali, ó É um pato aquilo ali, mano Eu fiz um pato mesmo Sabe Olha o pato Olha o pato ali Eu tô vendo patão, velho Grande esse pato Pato estranho É minha camiseta contra meu desenho e minha frase Essa é difícil, as duas são boas Caramba, Caputino Que patão que você fez, hein? Eu ia fazer ele maior, velho Mas daí eu pensei Pô, um pato não é tão grande assim Daí eu... É verdade Mas foi bom Foi acerrado Foi bem acerrado Foi bem... Olha o pato ainda Ainda se for olhando pro pato, né, mano? É, eu não consigo parar de olhar pro pato ali, mano Tá foda O pato é muito grande, o pato Aí, olha o pato Vai fazer essa na... Ah, eu não vou fazer É muito obsceno pra fazer Eu tava vou fazer Vai, vai Vai Tá foda